A obra já foi imprimada, eles estão agora retomando com a capa, acredito que na semana que vem. É o que o responsável pela empresa tem nos passado, nós temos cobrado para que eles vão lá finalizar essa pavimentação também no bairro Novo Horizonte e eu espero que na semana que vem eles já venham entrando com a capa e meio fio, sarjeta, enfim, todo o processo aí da pavimentação. E é importante a gente sempre explicar para a nossa população, vice-prefeita, que essa pavimentação asfáltica que está chegando é uma pavimentação asfáltica moderna, conhecida como TSD e a população acaba não conhecendo esse modelo e acaba julgando sobre a situação desse asfalto, mas é um asfalto com qualidade e com segurança e por parte das empresas responsáveis. Sim, sim, o TSD é uma camada superficial dupla e o que vale é a base ser bem feita, que essa base tem que ser bem feita para ter a durabilidade. E lembrando que toda obra a empresa é responsável por cinco anos, então qualquer tipo de manutenção aí a empresa é responsável por vir e acabar. Nós ainda não recebemos nenhuma obra, até a parte do Novo Horizonte, as primeiras ruas ali que é da locomotiva, eles ainda estão finalizando. Precisa ainda fazer algumas correções, acabar meio fio, sarjeta e a pintura com as placas. Então, nós não recebemos ainda nenhuma obra de pavimentação. Enquanto não tiver tudo de acordo, nós não receberemos. As empresas são cientes disso, elas recebem de acordo com as medições, com o serviço executado e a gente tem cobrado diariamente para que isso aconteça e o mais rápido possível.